Nê, coisa boa de se ouvir é uma viola tinindo. Exatamente isso, e eu adoro viola. Em qualquer afinação, hein? Quatro pontos, rio abaixo, a moda goiana, cebolinha, cebolão. Em qualquer afinação, uma viola é a coisa mais linda do mundo. Hoje nós vamos trazer aqui uma solista de viola, que é uma das grandes deste instrumento, principalmente lá do centro-oeste do nosso país. É ela, Helena Meirelles. Vamos aplaudir Helena Meirelles. Ela está chegando. Vocês vão gostar de escutar a dona Helena Meirelles. Ela está chegando. Ela está chegando. Ela está chegando. Ela está chegando.